Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal, 6 e 2, bom dia, bom dia, bom dia, é segunda-feira minha gente, segunda-feira, faca na caveira, muita disposição, é dia de atividade, uma boa semana, porque afinal de contas a semana está começando, uma ótima semana senhora, dona de casa, uma ótima semana aí para você do comércio, pessoal do comércio informal, boa semana para o senhor também, aí taxista, o pessoal do Uber, lotação, o pessoal das vans também, o pessoal aí da vigilância também, a segurança, bom dia, vocês aí das portarias também, dos prédios, condomínios, bom dia, uma boa semana viu gente, boa semana, uma semana promissora para todos e uma semana também abençoada, claro, claro, sim senhor, segunda-feira 28, janeiro 2019, é o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo senhor, ao vivo senhora, aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro, bom dia, bom dia gente, bom dia pessoal, bom dia, bom dia mais uma vez para você aqui na capital, bom dia também para você aí no interior do estado, daqui a pouquinho é você interagindo, mandando ver, aí nos nossos, nas nossas redes sociais, no whatsapp, enfim, enfim, bom dia pessoal no youtube também, bom dia, e você vai ver, no programa desta segunda-feira, policial militar é preso em Bacabal, depois de sequestrar e estorquir a família que estava guardando ainda dinheiro daquela explosão lá do Banco do Brasil, lá de Bacabal, a senhora e a família dela foram mantidos de refém e passaram por momentos de constrangimento, um outro policial envolvido, ele deve se apresentar, o advogado já fez contato, que deve se apresentar, o outro soldado, eles são lotados lá no, baixa um pouquinho aí pai, eles são lotados lá no 23º, batalhão da polícia militar do estado, mas isso aqui não é DJ, não é coisa de DJ, baixa mais um pouquinho aí, então eles são lotados lá no 23º BPM, lá de São Mateus, e foram lá para Bacabal, para estoque a senhora, estava com o dinheiro guardado lá, a polícia apreendeu algo em torno de 16 mil reais, e mais uma pistola, ponto 40, que era a arma da corporação, que também estava triste isso aí, não é não? Muito triste, muito triste. Eles tomaram conhecimento, os policiais aí, a polícia sabe tudo, não é? Então tomou conhecimento que a moça tinha guardado, eles viram ela, confirmaram as imagens dela no dia do assalto, confirmaram as imagens dela lá no meio de quem estava guardando o dinheiro, e aí eles resolveram pegar o dinheiro. Não de forma legal, né? Porque o certo seria fazer a apreensão do dinheiro e entregar na delegacia. Aí muito pelo contrário, eles estavam pegando o dinheiro, era para eles mesmos. E aí deu no que deu, um preso e o outro foragido, poderia ser preso a qualquer momento, que como ele é servidor público, ele é funcionário público, ele não pode ficar foragido, então vai ter que se apresentar para ser preso também, o outro policial que é o soldado Nascimento. Infelizmente. E ainda você vai ver também, polícia apreende fuzis, metralhadoras e várias pistolas. Uma operação feita lá na cidade de Açailândia. Um dos criminosos morreu no confronto com a polícia. Estava lá numa casa lá, a polícia acha que eles são desses aí que fazem aqueles assaltos, conhecidos como o Novo Cangaço. Eles prepararam para fazer assalto, já tinham feito um sapatinho, que era sequestrar a família do gerente, do Banco do Brasil, e estavam lá esperando provavelmente o restante dos parça deles, que era para fazer um assalto desses aí, que eles atiram para todo lado. A arma que eles mais tinham, também munição, não faltava. Um veículo, uma SW4, com as placas de Fortaleza, foi apreendida com eles. O carro estava todo reforçado na chapa de ferro. E sabe o que é? Para reforçar, a blindagem, não tem blindagem, eles metem a chapa de ferro, que é para dificultar a perfuração a bala, no caso de confronto com a polícia. A SW4 estava toda chapeada. Pois é, morreu lá. O cabezinho estava com nome falso, tinha uma carteira com outro nome, outra pessoa. E dois acabaram conseguindo fugir. Duas mulheres foram presas também. Olha, mulher fazendo parte dessas quadrilhas aí de assaltante. A polícia continua investigando, porque deve ter mais gente envolvida. E provavelmente ia chegar o restante das armas com os outros. Com os outros indivíduos aí. E ainda você vai ver também. Olha, a polícia fez uma incursão. O pessoal do BP Choque. Choque, lá na região da Vila Conceição. Você lembra que na semana passada a polícia fechou a Vila Conceição lá? E aí foi chapa quente, com os bandidos lá de organização criminosa. Oito foram para o saco. E aí a polícia fez uma incursão lá esse final de semana e conseguiu encontrar uma pistola. Pistola .40 com o brasão, a marca da polícia civil. Vai saber como é que essa arma foi chegar nas mãos aí. Claro que vai ser investigado, lógico. Como é que essa pistola foi parar justamente nas mãos de indivíduos, de organização criminosa. E provavelmente estava sendo utilizada nesses tiroteios que estavam ocorrendo direto lá na Vila Conceição, lá do Alto do Calhão. E foi preso. Foi preso e autuado em flagrante. Indivíduos lá encontrados lá com essa arma da pistola da polícia civil. Encontrados lá com essa pistola aí da polícia civil. E ainda, você vai ver também, grave acidente. Domingo, cheio de acidentes. Quando chega a final de semana, está sempre contabilizando tragédias aí nas estradas. E também aqui no perímetro urbano. Também acontecem muitos acidentes. Um acidente grave. Acabou ocorrendo ali na Avenida dos Africanos. Ontem já no final da tarde, ali próximo do Pindorama. O veículo bateu no senhor, estava inclusive indo para a igreja. Ele era pastor de uma congregação evangélica, que estava de bicicleta. A pancada foi tão violenta que ele teve um dos membros inferiores arrancado com a pancada que ele acabou recebendo. O cidadão que estava dirigindo o carro ficou preso nas ferragens. Foi uma dificuldade enorme. Olha, uma dificuldade enorme para retirá-lo lá das ferragens. E o pessoal da SAMU, do Corpo de Bombeiros, tiveram que trabalhar. E ele grave. Gravíssimo. Diante da gravidade do acidente. Dizem, as testemunhas lá, que havia excesso de velocidade. Geralmente, esses acidentes ocorrem assim. Todas as estradas no perímetro urbano, é sempre assim. Ou o excesso de velocidade, de imprudência. Infelizmente, acabam contribuindo para esse tipo de situação, que é uma situação lamentável. Que, afinal de contas, são vidas. Nós acabamos perdendo a cada final de semana, tanto na capital, quanto no interior, aqui no perímetro urbano, nas estradas, nas rodovias. Daqui a pouquinho eu já trago os números também dos acidentes registrados nas rodovias federais. E sempre, segunda-feira, a gente tem que estar contabilizando. Alerta na sexta-feira. Olha, gente, cuidado, pessoal. Aí na estrada, cuidado no final de semana. O trânsito fica muito mais perigoso. E aí na segunda-feira estamos aqui, contabilizando os números das tragédias, o número de mortos, feridos, enfim. É triste. São seis e dez, pessoal. Olha só a hora, olha os seus compromissos. Aguarda aí, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Seis e dez, senhor. Seis e dez, dona. Olha os seus compromissos aí. Hoje é segunda-feira para começar a semana. Muita gente já voltando às aulas aí, né? É hora de acordar, menino. Deixar de mimimi, tico-tico, nhenhenhen. Vamos para a escola. É que é melhor. É o seu futuro. Exatamente, isso mesmo. Vai para o chuveiro e vamos lá. Coragem, coragem, coragem segunda-feira. Olha, você já pode ligar. Pode mandar o WhatsApp também. 991661463. É esse, é a da nossa resenha. Você vai mandando aí. Como é que tem umas coisas aí na comunidade? Tudo bem? Vou mandando. 991661463. Pode ligar também em 32143014. Fala direto com a Drica aí na produção. Está tudo certo. E para sair de casa muito bem informado, né? Para começar a semana, você vai lá também no portal de notícias ma10.com.br. Exatamente. ma10.com.br. Notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo, política, esporte. Enfim, tudo o que você quiser à sua disposição lá no ma10.com.br. Manda um e-mail também, b2-slz, arroba-sistema-difusora.com. E que tal dar uma passada também lá no blog do Silvan Alves lá e fazer uma visita também? Você será muito bem-vindo lá, claro. Silvan Alves, bandeira 2, você acessa lá. E lá desse acidente que ocorreram aí, prisão de policial, o arsenal que essa quadrilha carregava lá em Açailândia. Que era, olha, fuzis, eles tinham, fuzis, é, é, metralhadora, é, ponto, ponto 50. Meu Deus, essa aí fura até blindagem de carro forte. Sabia? Ah, o helicóptero caiu com uma mapalha no dia de ponto 50. Meu Deus do céu, os caras são muito perigosos aí. Armados e perigosos. Lá em Açailândia. E o soldado da polícia militar do estado do Maranhão, seu talho de pado a Santos Ribeiro, foi preso e autuado em flagrante por crime de extorsão mediante sequestro. Ele ou outro policial, é, identificado como um soldado nascimento, eles são lotados lá no vigésimo, vigésimo terceiro batalhão da polícia militar do estado do Maranhão, lá em São Mateus. Os dois teriam descoberto, através de imagens, que uma senhora, é claro que a identidade dela está sendo preservada, e que ela guardou uma certa quantia daquele dinheiro ainda, você lembra do ano passado, né, daquele ataque que foi feito lá no centro de distribuição do Banco do Brasil, lá de Bacabal, né, aí ela foi lá, guardou um dinheirinho e ficou nas intocas com o dinheiro. E aí esses policiais aí descobriram, que ela tinha, assim, ah, pra quê? Eles foram lá, vieram lá de São Mateus, foram lá pra Bacabal, sequestraram a mulher, entraram lá na casa da mulher, mantiveram a família dela, pintaram o escassel, passaram arma na vida, tudo, meu Deus do céu. E aí alguém observou aquela ação, não sabia que era a polícia, né, ele estava agindo na clandestinidade, né, aí ligaram pra polícia, era de Bacabal, o pessoal do 15º BPM. Aí a polícia foi lá, chegou lá, e aí encontrou ainda lá, polícia, polícia também! Disse que é isso, rapaz. Ué? Aí foram verificar, era a polícia mesmo, o soldado, o soldado padre, com a arma da corporação, ainda encontraram quase 2 mil reais com ele, aí foram lá na casa da senhora lá, também que ela fez errado, guardar o dinheiro que não era dela, o dinheiro, produto de fulto, mas isso não dava o direito do policial, que é cumpridor da lei, ele estorquir, não é sequestrar, que é isso, não, tá errado. E aí foram lá na casa dela, ainda encontraram 16 mil reais, que era o dinheiro que eles estavam querendo morder, o dinheiro da senhora, aí que era o resultado desse, desse assalto do ano passado, lá do Banco do Brasil. Isso ainda tem muita história desse assalto, rapaz, chega quando eu vejo assim, essas histórias, eu fico de cabelo em pé, tanta coisa que tem sobre esse assalto ali, de Bacabal, ainda do ano passado, ainda tem muita história. Olha, acompanhe, tá na lente. As informações chegaram até as nossas equipes de serviço, e a central de operações, nosso pessoal de serviço, prontamente, atento ao movimento que foi na cidade, fizeram deslocamento até o local, e conseguiram fazer a abordagem do local, e, chegando lá, conseguiram cercar o, a residência onde estava vindo a informação de uma prática de crime, fizeram o cerco e a abordagem, e, conseguiram, deter e prender, um dos indivíduos que estava na prática, lá do crime, de roubo, que, supostamente, é o que estava acontecendo ali, ninguém ainda não sabia da informação concreta. E aí, para nossa surpresa, tratava-se de um indivíduo que é um policial militar, né, e, o indivíduo foi, foi dado a ele a voz de prisão, e ele foi preso, e foi trazido para a delegacia, para ser atuado de flagrante. Muito embora ele seja um policial militar, ele esteja atualmente na condição, de um policial militar, essa não é uma prática que, que condiz, com a nossa profissão, essa não é uma prática, que, que condiz com, a história da polícia militar, é uma prática, extremamente condenada, pela nossa, pelo nosso comando, eles foram pegos com, com máscara, toca ninja, balaclava, né, com a finalidade de, esconder a identidade deles, né, mas a gente conseguiu observar a movimentação, as informações chegaram até nós, e, nossas equipes de serviço, juntamente aí com o nosso, oficial de serviço, fizeram a abordagem, como a gente já falou, o indivíduo está preso, o armamento está apreendido, o dinheiro que eles estavam tentando roubar, foi, totalmente recuperado, vamos apresentar aqui na delegacia, tudo isso vai ser relatado, vai ser informado ao delegado de plantão, e já é uma, uma, uma outra circunstância aí, que, que o delegado vai tomar as provas desses, que a lei, a lei determina. E o outro compaça dele? É, nós estamos na caça dele, vamos colocar a mão dele ainda hoje. São três pessoas? A gente tem informação de duas pessoas, mas nós vamos investigar, vamos procurar informações, e vamos nas buscas desses criminosos. Pois é, uma tristeza, né? E olha o detalhe, que foi preso pelos próprios colegas de farda, lá de, lá de, de Bacabal, né? O pessoal do 15º BPM, foi chamado lá, porque como eles estavam agindo, jamais se iria imaginar, que era coisa de, de polícia, o cara com bataclava, que é aquele capuzado, né? Agindo como se, ele estivesse do outro lado da lei, como de fato ele foi pra lá, pro outro lado da lei, né? Sequestrando, extorquindo, a senhora lá. E veja bem, são dois policiais, dessa nova leva aí, os dois são, são 2017, ingressaram na polícia agora, recentemente, vai fazer um ano de polícia, fizeram um ano de polícia, praticamente, agora no ano passado, já estavam aí, transgredindo a lei, foram 16 mil reais, apreendidos, a polícia acha, acredita, até que eles já vinham extorquindo outras pessoas, e pelo fato de, não quererem se expor, e também porque estavam fazendo errado, porque se apossaram indevidamente, de produto de, produto de furo, produto de roubo, né? O dinheiro do banco, e aí talvez não denunciaram, mas pode ser, que eles tenham extorquido outras pessoas, que não denunciaram, né? Pegando dinheiro, dessas pessoas guardaram, você sabe, muita gente guardou, desse dinheiro aí, que ficou por lá, pelas ruas lá de Bacabal, saiu derramando por lá, quando houve aquele assalto lá, e você lembra muito bem. Eu vou mostrar para você já o outro, policial, o Nascimento, que já, um advogado já fez contato lá no, no 23º BPM, porque eles são lotados lá em São Mateus, fez um contato lá no 23º BPM, dizendo que ele vai se apresentar, que vai se entregar, servidor público que não pode ficar foragido. O Pádua já foi encaminhado para cá, para o presídio da Polícia Militar, que é aqui o Manelão, fica aqui no quartel do Romano Geral, onde ele vai aguardar a disposição da Justiça. Eu já mostro para você o outro, o outro policial que está na condição aí de, na condição aí de foragir também, participou, ele conseguiu fugir, percebeu, possivelmente ele estava do lado de fora, viu a movimentação, quando chegou a polícia de fato, fadado, o menino lá de, lá de Bacabal, e ele ó, vazou de fininho, pegou a dianteira, pegou a dianteira, e deixou só, e deixou só o outro aí, os dois que acabaram sendo presos. São seis e vinte pessoal, seis e vinte senhor, seis e vinte senhor, ó ninguém merece, viu, ninguém merece, ninguém merece, passar o verão sem WhatsApp, eita coisa triste, você já imaginou, né, você na praia, na piscina, no churrasco, com os amigos, não é, e aí de repente corta o seu WhatsApp, ah meu Deus, tem gente que até morre, fica desconectado, é uma tristeza, né, é, esse aí já está até morto, é, que tristeza, né meu amigo, é, é, exato, olha, mas eu quero dizer uma coisa para você, no novo Oi Livre, é o pré-pago da Oi, você não passa por isso não, é, só com ele você tem o WhatsApp, é liberado, mês todinho, qualquer recarga, gente, são trinta e um dias, curtindo o verão, super conectado, viu, é, também ficar online direto, sem medo de cortar o seu WhatsApp, e na recarga, senhora, com trinta reais, a senhora ainda tem quatro gigas, não é, de internet, ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil, olha, o mês todo, para usar os seus minutos e também a internet, chega de ficar em off, venha para o novo Oi Livre, saiba mais, viu, senhora, e deixe de ficar em off, fique direto online, direto, direto, sem perder os assuntos, as resenhas do grupo, a senhora não pode estar ausente, tem que estar direto online, não é, saiba mais, é, lá no, no site, oi.com.br, barra Oi Livre, é isso mesmo, além de você, é, poder, sabe o que, trocar os seus minutos, é, por mais internet, e internet por mais minutos, dependendo, é claro, da necessidade, ou dependendo como você mais usa, não é não, que você mais usa, é mais internet, é, então, você pode trocar os seus minutos, mais internet, gosta mais de fazer ligações, então, você pode trocar, né, mais minutos por internet, e por aí vai, são 6h22 agora, 6h22, 6h22, olha o outro policial, lá dessa história, lá de Bacabal, lá do sequestro, distorção, o policial que está foragido, ele já fugiu daí, não, está aqui ele, nascimento, é isso aí, ó, da fardada, tudo, que é o, o policial, ele deve se apresentar, não é, porque é servidor público, policial militar, ele deve se apresentar, para se entregar, para ficar preso, né, e estava junto com, o, 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 o Pádua, lá nessa situação, onde eles fizeram lá, esse sequestro lá, dessa família, e, e vinham mantendo lá, foi tortura, houve tortura também, viu, é, porque, de qualquer forma, eles estavam torturando as pessoas, para entregar o dinheiro, não acreditavam, até que tinha só 16 mil, queriam mais, queriam mais, não, tem mais dinheiro, guardou mais, tem mais dinheiro, tem mais dinheiro, não é possível, que daquele, tanto de dinheiro, vocês só guardaram esse aí, 16, não acredito, queriam mais dinheiro, que perigo, não é não, perigo, muito grande, esse aí, é o nascimento, o outro é que eu mostrei lá, que foi preso em flagrante, né, você viu os próprios colegas, isso é muito triste, o próprio, o próprio colega de fase, viu o policial lamentando, ó, infelizmente, mas, é o nosso dever, nós temos que cumprir, com a nossa obrigação, conduzindo o próprio colega, é, direto para a cadeia, né, policiais do nono BPM, prenderam, um jovem, apreenderam também, um adolescente, são acusados de, realizar assaltos, ali na avenida São Sebastião, tinha um adolescente, nesse coisa, ele estava assaltando, ali, bem próximo da, bem próximo da igreja, ali, a igreja Nossa Senhora da Conceição, que estava de bicicleta, e acabaram roubando, vários aparelhos de telefone celular, o detalhe é que, eles foram perseguidos, por populares, e se não fosse a chegada lá, dos homens do nono batalhão, da polícia militar, do estado do Maranhão, o bicho estava pegando, até hoje, porque, era muita gente, reuniu logo assim, quando começa a chegar gente, um vai passando, o cara desce do ônibus, rapaz, o cara desce do ônibus, o que é isso aí, não rapaz, esses dois estavam roubando, e cai para cima, já vendo que isso é crime também, não é não, a pessoa identificada, vai ter sérios problemas, não faça isso, não siga sua viagem, pega o busão, o busão e continue sua viagem, deixe para lá, isso aí é problema para você, futuramente, mas tem gente que desce, se tu acredita, desce, vou pagar outra passagem, vou agarrar aquele ladrão, aí desce, meu filho do céu, esses aí tiveram sorte, porque a polícia chegou, a polícia chegou na hora, imagina, já tinha visto ladrão carinhoso, para se abraçar com a polícia, esses aí, graças a Deus, peraí rapaz, sai que tu está preso, rapaz, acompanhe, está na lente, olha só pessoal do 9º Batalhão, esse é o plantão central, aqui da rua do norte, caso de assalto, ali na avenida São Sebastião, bem próximo da igreja do Anil, um adolescente de 16 anos, e o maior é o Pedro Henrique Vasconcelos, eles tiveram muita sorte, porque eles foram, inclusive, dominados por populares, está aqui alguns aparelhos de telefone celular, relógio, alguns objetos das vítimas, que estão ali fora, não vou mostrar essas vítimas aí, mas eles tiveram muita sorte, porque eles estavam de bike, mas acabaram sendo perseguidos, e alcançados, por populares lá, e aí a sorte deles é que a guarnição chegou na hora, não é? No momento em que eles estavam começando a ser espancados lá, e aí o pessoal da guarnição de imediato acabou intervindo na situação, e acabou fazendo a apreensão do adolescente, e também a prisão do Pedro Henrique Vasconcelos, o pessoal da guarnição aí está relacionando aí todos os objetos, no caso, aparelho de telefone celular, relógio, uma chave de boca, cordão, alguns porcê, eles estavam levando até preservativo, eles estavam levando aí, foram encontrados no bolso das vítimas, aí tudo eles estavam raspando, fizeram uma limpa, essa aqui é a grande realidade, e as bikes também, acabaram sendo apreendidas, as bikes foram entregues aqui, estão sendo apresentadas também aqui, e é possível que eles tenham assaltos praticados ali, naquela região lá do, naquela região ali do bairro do Anil, ali os assaltos são constantes ali, como na porta da igreja, até na parada de ônibus ali próximo do, ali próximo do posto de saúde, os assaltos ocorrem ali com muita frequência, e até mesmo assaltos a ônibus, que ocorrem ali naquele trecho, é claro que eles não estavam assaltando ônibus, eles não estavam de bike, o que significa dizer que realmente estavam assaltando só os pedestres, lá na área, lá quando acabaram sendo perseguidos, aí tiveram muita sorte, conforme já ressaltei, porque a polícia chegou bem na hora, em que a população revoltada lá, já tinha feito a detenção deles, e o pessoal do 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, é claro, teve que evitar o linchamento, e trazê-los para cá, para o plantão central da Polícia Civil, onde eles estão sendo apresentados, tem tudo que converge aí, para a lavatura da lavatura do auto-prisão em flagrante, os conduzidos, os condutores que são os policiais, as vítimas, e a respostiva, no caso, os objetos que foram roubados, que foram recuperados, apreendidos aí pela polícia. Pois é, pois é, e pode ser que eles tenham vários assaltos praticados lá naquela região, que aproveitam do movimento, é do final de semana, que as pessoas vão à missa, vão à igreja, e tal, e quando saem lá, eles praticam assaltos ali, principalmente de bike, assaltam lá de bicicleta, e aí conseguem escapar com a bicicleta, com a mobilidade que tem a bicicleta. Só que, dessa vez, acabaram levando a pior, porque tinha um grupo de pessoas lá, que vinha no sentido contrário, e acabou derrubando os dois lá da bicicleta, da bike, e foram pegos lá por populares, com a ajuda de populares, e se não fosse a chegada da guarnição, da polícia, não no batalhão, da polícia militar, que é claro, a polícia não pode permitir, porque senão o policial é que vai responder por crime, ele não pode permitir, então já foi feita a detenção, o policial não pode permitir o lixamento, tem que levar lá para o plantão. Foram apresentados lá no plantão, até preservativo, olha lá, vários telefones, ali tem uma chave de boca, que é provavelmente o relógio, nós tudo, faz tudo, e aí os dois foram entregues lá no plantão central, ali da rua do norte, plantão central, aqui na região central da cidade. São 6h29, hora do salve da galera, salve da galera, bom dia, a dona americana, é a dona americana, está lá em Cajari, bom dia senhora, também para a senhora, tudo de bom, uma ótima semana, oi Metanol, aí no bairro São Francisco, tudo certo, um abraço para você, também, ótima semana, começo de semana, e manda um salve também para a Dionísia, que está assistindo a gente lá em Penalva, obrigado Dionísia, em Penalva, Marília Martim, lá no Angelim, bom dia Marília, e também, mande um salve para a Maria, lá do Turiuba, está chamando a Mirele, para ir para a escola, ô Mirele, vamos embora, está na hora, viu, pode ficar de mimimi, não, mande um salve também para a Márcia, lá do Santa Clara, está aniversariando hoje, vai ter depois, um queimar umas carnes, vai ter um esquindinho lá na casa dela, mande um salve também para o Carlos, lá da Vila Vitória, bom dia senhor Carlos, também para o senhor, e isso, a semana tem que começar bem, o pessoal lá do condomínio Lé de Residência, é, condomínio Lé de Residência, onde é que é? Lé de Residência, na estrada, Lé de Residência 1, lá na estrada, lá de São José de Ribamar, Castrinho Garcês, é, Castrinho Garcês, e o pessoal lá do Lé de Residência, e bom dia, e também mande um salve para o pastor Leu Zivaldo, lá da Cidade Olímpica também, ou glória pastor, só Jesus na causa, exatamente, pois não, e mande um salve também para a dona, é, dona Márcia do Beiju, está lá em Itapecuru Mirim, lá na rodovia, a margem da rodovia, quem vai lá para a Vargem Grande e tal, tá, boas vendas aí para a senhora, viu amigo, também, uma ótima semana, são 6h31, olha meu amigo, de 1 a 10, qual o nível de importância que você dá para, por exemplo, saúde dos seus dentes, nossa, muito pouco, é, muito pouco, olha, muitas das vezes, as pessoas vão deixando, isso acontece mesmo, as pessoas vão deixando para depois, para depois o dinheiro está curto, não sei o que, e tal, tem outras coisas para fazer, entendeu, e aí os dentes vão ficando, feio, a fachada fica derrubada, gera um mau hálito desagradável, os transtornos são enormes, não é, isso é até difícil, porque até os amigos têm vergonha, isso é constrangedor, se falar para alguém que está com mau hálito, não é, isso não é legal, é, então todos sabem disso, não é, da dificuldade inclusive, para conseguir uma consulta no setor público, não é, e quando vai para o particular, nossa senhora, um tratamento dentário é caríssimo, caríssimo, você sabe, todos nós temos que ir periodicamente ao dentista, é, precisa ir ao dentista sempre, eu sugiro, não é, para você, o serviço odontológico lá da clínica da família, é, porque você vai gostar primeiro que lá tem preço, não é, é um preço que você pode pagar, não é a sacaristia toda que você vai encontrando por aí em outros lugares, não, lá na clínica da família é um preço que cabe no seu bolso, é, perfeitamente, dá para o senhor sorrir quando sair de lá, é, a clínica da família tem tudo, 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 para você e para a sua saúde, mas atenção, hein, esse serviço odontológico, ele está disponível apenas lá na clínica da família ali do Turu, viu, é, por enquanto só lá, depois que estiver nas outras unidades, eu vou avisando aqui para você, não é, é, mas por enquanto, esse serviço está disponível só lá na clínica, lá do Turu, tem clínica da família na Guajajara, tem clínica da família na Deodoro, aqui no, próximo ao Liceu, não é, e a clínica da família lá do Turu, fica ali próximo à saída lá do Parque Vitória, é só você ligar, 389-4122, esse número aí, você tem que fazer como faz com o meu, botar na porta da geladeira, é, utilidade pública, você bota o meu, bem em cima, na porta da geladeira, bota esses dois logo embaixo aí, aí depois vem polícia, bombeira, essas coisas, a gente tem que ter na porta da geladeira, 389-4122, pronto, é isso aí, e o WhatsApp também, 988-7878-85, olha gente, clínica da família, cuidando da sua saúde e da sua família também, é, lá tem preço, o preço lá, é o diferencial, e você já viu, combinar preço com qualidade, é, é o que faz a clínica da família, perfeito, preço e qualidade, é combinado, andando junto, só lá na, lá na clínica da família, então você já sabe, clínica da família na Guajajara, tem lá no, na Deodoro, aqui no centro, e tem essa lá do Turu, onde você faz o seu tratamento odontológico, 6h34, olha a hora pessoal, salve para a Riba, a Lene, lá na Diviné, o, o Ivaldo, a Jéssica, o Ivaldo, hoje é compromisso, viu, compromisso, são 6h34, e no próximo bloco, eu vou conversar aqui ao vivo, vou receber aqui o Darlan Mota, que é presidente da União dos Conselhos Tutelar do Maranhão, vou falar sobre a situação de vários casos aí, que inclusive, a gente noticiou, do final do ano para cá, é a situação de crianças em estado de vulnerabilidade, aqui na região metropolitana, só essas crianças que passam por maus tratos, crianças que são abandonadas, e depois, recebem todo um tratamento, um acompanhamento, você sabe como é que funciona isso, um instante só, eu volto já. É o Bandeira 2, que você está acompanhando ao vivo, agora são 6h37, viu gente, 6h37 pessoal, 6h37, você pode continuar ligando aí, mandando a sua mensagem aí, pelo nosso WhatsApp, 991-6614-63, vai ligando aí, 3214-3014, também chega, vai direto na produção, mandando também um e-mail, b2-slz, arroba, sistema difusora.com, está aparecendo para você aí, pode ir lá no portal de notícia também, ma10.com.br, e dê uma passada lá, faça uma visita, sem compromisso, lá no blog, lá no blog do Silvão Alves, Silvão Alves Bandeira 2 está lá, viu, é, e aí você também está, toma conhecimento de tudo, é que está acontecendo. Eu recebo aqui, nesta manhã de segunda-feira, o Darlan Mota, que é presidente da União dos Conselhos, e ex-conselheiro tutelar do Maranhão. Darlan, bom dia, faça favor, pode vir. Bom dia, Darlan. Bom dia, Silvão. Obrigado por ser aqui. Bom dia a todos. Tá, uma ótima semana, semana está começando, boa semana. É, verdade. Bom, o Darlan, antes de mais nada, eu gostaria que você explicasse qual a importância do conselheiro tutelar, principalmente nesses casos, onde essas crianças são encontradas em estado de vulnerabilidade, violência no seio da própria família, qual a importância do trabalho de vocês? É, a importância do conselho tutelar no momento para a sociedade, ele é um órgão importante na proteção de criança e adolescente, principalmente quando diz respeito, né, no momento da vulnerabilidade social, na questão da negligência, do maus-tratos. Então, o conselho tutelar tem um papel fundamental na sociedade, na questão da proteção com a criança e o adolescente. Bom, nesses dois últimos casos aí que nós tivemos, tivemos aquele caso lá de dezembro, lá da zona rural, né, e tivemos agora um outro caso recente ali na região ali da área Itaquibacanga, onde também as crianças eram deixadas acorrentadas, uma situação completamente desumana. Qual o acompanhamento depois, né, para que essas crianças, elas possam, né, readquirir a cidadania, o tratamento que realmente elas merecem? Silvan, muitas vezes, logo de primeiro, a sociedade, ela tem um olhar e aí para a família, diz, ah, a família não cuida, é negligente, mas depois você vai ver, aprofundar toda a questão, a questão social da família, o perfil social daquela família, se vê que por trás daquilo tudo ali existe também a família que ela já foi negligenciada pelo Estado, pelo poder público e muitas vezes comete essas situações, no caso, né, das crianças lá da zona rural, onde aquelas crianças estavam acorrentadas e depois foi-se ver que a família também tinha um passado, né, uma questão social muito difícil. Nesses casos, existe a rede de proteção, né, existe a rede de proteção, no município tem os CRAS, os CRES, o Conselho Tutelar, ele trabalha identificando os casos e encaminhando para que se possa ter trabalhado o psicológico, tanto desta criança quanto também da família, para que possa ser tratada de forma diferente e saber como tratar essa questão da proteção, da integralidade do seu filho, cuidar do seu filho, da educação e isso tem que ser trabalhado. Muitas vezes, a pessoa não sabe, a mãe não sabe, a mãe não sabe onde é o CRES, não sabe para que serve o psicólogo, o assistente social e o Conselho Tutelar tem esse papel fundamental de requisitar esse serviço e acompanhar a criança quando sofre os seus direitos violados ou seja negligenciado pelo poder público ou pela família. Bom, esse levantamento que é feito depois para se ter um histórico da família geralmente quem pratica esse tipo de violência às vezes por desconhecimento e às vezes também porque tem um histórico lá atrás onde essa pessoa também passou por situações de violência, é isso? Muitas vezes, Silvão, sim, alguns casos não tem esse perfil. O cidadão ele é cruel mesmo, ele comete a negligência, o maus-trato, isso aí a gente acompanha, tem casos dessa natureza que são pessoas que não tem nenhum histórico de violência na família mas ele se se apresenta dessa forma, ele não cuida, ele não zela, então muitas vezes tem pessoas que tratam dessa forma. Nesses casos aí, muitas vezes por desespero que a família encontra o seu filho, a criança hoje no estado, criança ou adolescente não se tem e muitas vezes pela questão das drogas, a criança no caso desses dois que estavam acorrentados lá e aí depois vem-se saber acompanhar ter o histórico de drogas na família e a mãe acha que a justificativa era aquilo, fazer aquilo por questões de drogas e no estado a gente tem uma dificuldade. Ela achava que estava protegendo ali. Protegendo, protegendo de ser maltratado, negligenciado na sociedade e a única forma que tinha melhor para ela era fazer aquilo ali. E aí nós temos essa dificuldade, os conselhos tutelados no estado do Maranhão, toda a rede, porque quando se trata da criança ou adolescente que com a questão das drogas não se tem o tratamento, o estado não se tem e aí muitas vezes a gente se barra nessa situação com a família, pai e mãe e o conselho tutelar e toda a rede de proteção sem saber o que se pode fazer nesse momento. Darla, há um local específico, uma área onde esses tipos de casos eles ocorrem com uma incidência maior? Olha, em São Luís hoje nós temos a área da cidade operária, a cidade operária, a cidade olímpica, toda aquela região residencial no Estô, Tiradentes e aí vem também a área Itaquibacanga, são as duas áreas mais elevadas de índice de violência, negligência, de maus-tratos de criança e adolescente são os dados que a gente tem acompanhado e são as áreas, as duas áreas que o conselho tutelar tem trabalhado muito e tem casos muitos dessa natureza de negligência e maus-tratos de criança. Bom, as pessoas têm denunciado isso bastante, porque às vezes tem gente que tem conhecimento, sabe de determinados casos de maus-tratos, mas não denuncia para não se envolver. Como é que isso tem crescido, esse volume de denúncias para chegar ao conhecimento do conselho tutelar? Silvan, nós temos uma dificuldade ainda hoje, apesar de ter todo o mecanismo, toda a divulgação de propaganda, meios de comunicação para divulgar, para denunciar, mas a maior dificuldade que se tem é a questão quando parte para a questão da violência sexual, e ela parte geralmente, os casos, no seio da família, e isso, tem essa dificuldade, porque ainda a família, as pessoas, elas acham assim, ah, vamos resolver aqui na família, porque melhor do que ir para a justiça, tem que comunicar o conselho tutelar, mas hoje a gente tem uma ferramenta que é chamada o DISC-100, além disso, o conselho tutelar tem todos os seus números divulgados, as denúncias, elas chegam através do DISC-100, chega também através das pessoas que ligam para a gente, e comunica a situação de violação de direito de criança e adolescente, e isso se tornou muito melhor, mas ainda se tem essa dificuldade quando acontece, e aí as pessoas ainda querem proteger o violador da justiça, do conselho tutelar, para que não possa pagar a violação que come contra uma criança ou adolescente. Quer dizer que, às vezes, isso ainda é muito fechado, ainda por desconhecimento, o pretexto, entre aspas, de proteger a família, ainda dificulta esse tipo de denúncia, que essas denúncias chegam ao conselho? Dificulta, Silvano, tanto dificulta na sociedade para chegar ao conselho tutelar, como também dificulta depois que a gente encontra o caso, que a gente identifica a situação de violação, muitas vezes, ela fica perpetuando ali na justiça, muitas vezes, fica o adolescente, chega a maioridade e seu direito foi violado, e ainda a justiça também não resolveu, porque há uma morosidade também da justiça, principalmente quando se diz respeito à questão da violência sexual, que não há a questão, muitas vezes, o fragrante imediato, todo um processo de perícia psicológica, todo um processo no centro de perícia, mas isso demora, muitas vezes, pela questão da justiça. E, muitas vezes, vai ficando, quando o cidadão que viola o direito de uma criança ou de uma adolescente nesse sentido, aí já vai encontrar, não encontra mais no seu endereço, não encontra mais no bairro, na cidade onde morava, e também isso acontece muitas vezes. Isso gera uma lentidão para que se alcance, no caso, a punição para quem pratica esse tipo de crime? Isso, uma lentidão, infelizmente, a lei, ela não tem a questão do fragrante, pois o fragrante, você tem que investigar todo um processo, e isso faz com que o violador, ele possa se retirar, evadir do local, ir para uma outra cidade, não ser mais encontrado, e aí fica a família sofrendo, muitas vezes, a vítima fica com aquela sequela para muito tempo, a si mesmo sendo trabalhada, com psicólogo, com toda a rede atendendo, mas ainda fica prejudicado no seu atendimento. O certo é as pessoas realmente confiarem no trabalho do Conselho Tutelar, acreditar na justiça, para que, quem sabe, se possa continuar avançando nessa direção. O Conselho Tutelar é uma ferramenta fundamental na sociedade. A gente acostuma dizer no Estado inteiro, quando a gente viaja, no momento, o Conselho Tutelar, ele, imediato, ele é muito mais do que, para tomar decisões, do que um promotor, do que um juiz, porque a decisão do Conselho Tutelar, elas são tomadas ali imediatamente. Você decide decisões por vida de famílias, de crianças, claro que as decisões, elas podem ser revistas por quem tem legitimidade, pela família, pelo poder judiciário, mas o Conselho, para a sociedade, no momento, é uma ferramenta muito importante, e a sociedade não pode ficar afastada do Conselho Tutelar, porque é um órgão importante para a sociedade. Darlan, muito obrigado. Silvão, obrigado. A gente que agradece que estamos à disposição, dar um bom dia a todos os conselheiros do Estado do Maranhão e dizer que a União de Conselheiros está à disposição para trabalhar junto. Obrigado, Silvão. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Grande Darlan, portanto, está aí, o Darlan. E é claro que, evidente, as pessoas precisam, cada um dá a sua parcela de colaboração, contribuição, para que se possa, não só proteger, dentro dessa rede, todos esses mecanismos que o Darlan falou, tem tudo mecanismo, uma rede protetora para essas crianças, mas é preciso que a sociedade, a própria família, também faça a sua parte. Cada um precisa exercer o seu papel. 6h48 agora. E você vai ver ainda do próximo bloco, pistola com o brasão da polícia civil. É encontrado nas mãos de criminosos, lá na Vila Conceição, lá do Alto Cajal. Lá mesmo onde houve aquela operação na semana passada, em que acabaram morrendo oito integrantes de organização criminosa. Um instante só. Eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Bom dia, mais uma vez, a Denise está vendo a gente lá em Olho d'Água das Cunhães. Obrigado, o pessoal aí em Olho d'Água das Cunhães. O Roberto, que é taxista lá do Matheus, lá em Chapadinha, também. Obrigado, bom dia para você. O pessoal aqui do Posto de Táxis, aqui do Cidade Center, lá da Cidade Operária, de moto-taxista. Vocês aí na correria, lá no Posto de Moto Táxis, Santuário, aí em São José de Ribamar. E olha, nesse final de semana, na tarde ontem, domingo, um acidente gravíssimo, ali na Avenida dos Africanos, bem próximo ali à entrada do Parque Pindorama. Uma pessoa morreu depois do grave acidente. a vítima estava atravessando na faixa quando foi atropelada por esse carro aí, o veículo Passat. Olha lá o que restou do carro aí, era um Passat. Bateu no ciclista, que era um pastor, Pastor Santos, da Igreja Evangelica. E aí depois capotou. O pedestre identificado como Mário de Oliveira Araújo teve ferimento na região da cabeça. E a pancada foi tão violenta que ele teve um dos membros inferiores arrancado. Meu Deus! Infelizmente acabou morrendo no local. O motorista desse veículo aí, no caso o Passat, ele ficou preso lá nas ferragens e o pessoal da SAMU, e do corpo de bombeiros tiveram dificuldade para retirar o motorista que foi levado para o hospital. Ele foi encaminhado para o hospital municipal de Jaumamar. Você viu a quantidade de ferro retorcido que virou o Passat. Tinha um carro potente esse carro aí. E com impacto, a pancada é violenta. E acabou capotando. Olha lá a porta lá que o pessoal tem que retirar para fazer o socorro. lá do motorista aí do veículo. Ele saiu com ferimento de estado grave. Ele tinha fraturas expostas, sabia? De motorista aí desse Passat. Ele saiu com várias fraturas expostas. Também na região dos membros inferiores onde ficou imprensada as pernas dele. Ficou presa embaixo do painel do veículo aí. Não é? E aí ele foi levado para o hospital numa situação também muito grave. Esse acidente já foi no final da tarde ontem. Ali próximo, ali nas proximidades ali do Parque Pindorama. Na Avenida dos Africanos. A vítima, no caso, o seu Santos aí, que era o pastor da igreja evangélica, ele estaria indo para a igreja. Estaria indo para a igreja para o culto dominical quando de repente, bem na faixa lá, apareceu o carro. E de acordo com as testemunhas, ele estaria em alta velocidade. Dizem as testemunhas. Por excesso de velocidade, ele não conseguiu parar e acabou batendo lá na pessoa, no pedestre, no ciclista, quanto depois capotando diante da velocidade. Infelizmente, não é? São 6h54. O hospital não informou o estado de saúde do condutor aí desse veículo. 6h54, gente. 6h54. Olha, grande saudão para zerar o estoque na casa do celular. Se o seu celular está travando, né? E você passa horas e tal, 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 tal. Ah, meu Deus do céu. Mais do que necessário você ter um celular novo, viu? Está na hora de correr lá para a casa do celular e comprar o seu smartphone com o menor preço do Brasil. É, exatamente. Exatamente. E a variedade enorme, de marcas, modelos, que você vai encontrar só lá na casa do celular. São mais de 30 lojas pelo Brasil afora. E agora, só para você ter uma ideia, nós temos três aqui pertinho de você. Na Rua Grande, em frente ao Banco do Nordeste, é uma. A outra lá próxima ao Banco Itaú e a outra no segundo piso, lá do Shopping Rio Anil. Casa do celular. É barato e sempre será. Lá tem uma infinidade, viu? Em modelos de celular, né? Que cabem direto no seu bolso. Motocê. A partir... Esse é varado, esse motocê, viu? a partir de 549 reais só na casa do celular. Olha aí, só celular lindo, chegando bem perto da sua mão. Olha, olha. A loja, né? É o revendedor autorizado da Xiaomi. Não é? A única que dá um ano de garantia. E olha um detalhe, esse ano de garantia é pela loja. É, pela loja. Não é assistência autorizada, não sei o que. que tem. Não. É lá na loja mesmo. Também tem aquele celular do idoso. É, com a tecla SOS. É, por um preço imperdível. Exatamente. É. A casa do celular facilita para você comprar em todos os cartões. Inclusive lá no credit shop. E se você está argolado, porque comer esse ano é ruim, difícil, né? Dá muita coisa para pagar. Está argolado ainda as festas de final de ano. e tal, o cartão está estourado, né? Não tem problema não. Compre no carnê. É, compre no carnê. É, compre no carnê. Tem facilidade. É sem burocracia para você comprar no carnê. Olha, a casa do celular. Fica ali na Rua Grande, em frente ao Banco do Nordeste. E a outra loja próxima ao Itaú. E a terceira loja lá no segundo piso. É do Shopping Rio Anil. Casa do celular. Essa é barata. E sempre será. Olha aí que celular lindo. Escolha logo o seu modelo. E eu tenho os telefones aí também para você. 987-365274. 3302-4247. E 988-957682. Essa semana mesmo a minha namorada me deu um daquele ali de presente, ó. Muito lindo. Viu? É. Casa do celular. É barato e sempre será. São 6,57. São 6,57. É. Passa por lá, viu? Passa por lá hoje. Na Rua Grande tem duas lojas. E no Shopping Rio Anil você vai encontrar também. E é a facilidade que você vai ter para comprar. E trocar o seu celular que é mais importante. Policiais militares, em continuidade a operação de combate, a criminalidade ali na região da Vila Conceição do Alto do Calhau. Prenderam o seu Joel Collis de Oliveira. Que é esse moço aí. Ele tem 31 anos. Ele seria integrante de uma organização criminosa. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola. Taurus .40. Com o brasão da polícia civil. Meu Deus. Com o brasão da polícia civil. Tinham 10 munições intactas. A ação ocorreu quando a guardição do BP Choque, o batalhão de choque, estava fazendo incursões lá naquela região. Onde, lá na gruta, onde possivelmente havia um bandido lá de facção escondido lá na gruta. E aí, o Joel tentou fugir, mas não conseguiu escapar do cerco dos policiais militares. Ele estava com a pistola municiada na cintura, não é? E chegou até sacar e tudo e tal, mas ele foi abafado. Abafaram ele. Entendeu? Abafaram ele. Após a verificação, ficou constatado que ele responde já por tráfico de drogas e homicídio. gente boa para ter longe da casa da gente, né? É, gente boa, gente boa para ter longe da casa da gente. Esses meninos aí foram presos com essa arma aí, viu? E lá em Açailândia, deixa eu só mostrar aqui o arsenal lá em Açailândia, que a polícia apreendeu lá. Os bandidos já tinham feito um sapatinho e estavam também... Meu Deus, olha lá a quantidade de fuzil. Só aí tinha 556, 762, olha lá, pistola, eles tinham seis pistolas, né? E uma .50, aquela metralhadora ali, .50. Esse aí fura até a blindagem do carro forte. Ele estava numa SW4, reforçada com chapa de ferro, que eles botam chapa de ferro, que é para dificultar a perfuração a bala, no caso de troca de tiro com a polícia. Um deles morreu, né? Ninguém nem sabe qual é o nome dele correto, porque ele estava com identidade falsa, mas dá até trabalho para a família enterrar. Você não sabe o nome dele verdadeiro, estava com vários documentos falsos. E o outro foi preso, né? Duas mulheres também foram presas lá em Açailândia. Você deve apresentar todo esse arsenal aí, essa operação que foi feita pela polícia militar lá em Açailândia. Valeu, minha gente. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Boa semana. Assista a seguir o Bom Dia Maranhão. Hashtag partiu. Fui.